Oi pessoal, eu vou começar um pouco mais cedo hoje porque tô afim de terminar mais cedo, estou cansada, mas eu queria muito fazer esse desafio, hoje é dia 26, teoricamente é um desafio de agosto, né, então tem alguns diazinhos aí e queria tentar fazer hoje. Então só lembrando, é um desafio do Papaolinhas, que tem seu dia de nascimento, mês e ano, e você cria uma criatura fantástica, aí a gente fez uma live, eu não lembro quando foi que eu fiz a primeira, que era de acordo com o meu aniversário, só que eu resolvi fazer outra criatura, e eu fiz uma enquete no Instagram e o resultado foi felino de fogo do mal, e é isso que a gente ia fazer hoje. Só que eu fiquei muito na dúvida assim, eu não cheguei a pesquisar o que eu vou fazer, nem nada, mas eu fiquei muito na dúvida. eu não queria fazer tipo uma mulher gato, né, porque ia parecer muito aquelas, não sei, um estilo de desenho que eu acho que eu não curto muito assim, e aí eu, não sei, eu comecei a pensar, e se eu fizer tipo algum personagem que é um gato mesmo, assim, não precisa ser gato, felino, né, mas eu queria muito fazer um gato, mas tipo estilo character, design, eu tava pensando em não fazer uma ilustração super finalizada, mas pensar em desenvolver um personagem juntos, já que eu acho que eu não tenho nenhum vídeo sobre isso, e eu tenho vários vídeos sobre desenho digital, assim, né. Oi Julia, então eu tava pensando em fazer isso, eu não sei, assim, se eu vou curtir, vou fazer alguns esboços, mas é, é a ideia. eu tava querendo fazer, tipo assim, eu meio que tenho trabalhado em alguns personagens, é, então, eu vou só rabiscar aqui, isso aqui não tem a ver, mas tem o personagem que eu faço que é tipo um, um, esse, essa bolinha, que ele até tem, vou fazer uma bolsa aqui, até tem o brinco, né, o brinco paraquedas, que é tipo esse bichinho com pulante, com uma folha, acho que vocês sabem que brinco que é, né, nossa, tá bem horrível isso aqui. Oi Débora! Então eu tava querendo dar uma explorada, eu acho que eu fiz uma live, agora eu não lembro se tá aqui no canal, se era para os assinantes da época que tinha um clube, mas que eu fiz copos, fiz copos não, fiz estampa para copo, e tinha vários personagens lá, então tem tipo um personagem que eu fiz, que eu acho que ele tinha tipo uma orelhinha assim, eu não lembro agora, mas eu queria meio que trabalhar em alguns personagens, e pensei que podia tentar incorporar esse desafio, assim, não sei, acho que a minha maior referência nesse sentido é a Natalie Anderson, que ela faz uns bichinhos muito fofos, assim, que eles às vezes interagem também com a personagem principal, ou às vezes eles são um personagem principal, então eu tava pensando em fazer algo nesse sentido, e eu não sei, vou tentar fazer algumas versões dele, e queria muito fazer um gato, ou algo não reconhecível como um animal, mas que seja um felino. Então eu vou começar aqui rabiscando algumas ideias, eu acho isso muito, é uma coisa muito fora, assim, do que eu costumo fazer, mas eu não sei se eu cheguei a falar, isso aqui parece focinho de cachorro, né, não sei se eu cheguei a falar em live, mas eu quero, eu tenho um plano, né, de fazer uma HQ, e vai ter personagens que vão ter que se repetir, então eu queria treinar isso, sabe, já que é uma coisa assim que eu pretendo fazer. Bem, isso aqui pra mim parece mais um cachorro, vou ter que dar uma explorada um pouco melhor. Eu queria me inspirar em alguns dos meus gatos, só que eu não considero que nenhum deles é, tipo, do mal, mas eu acho que o Nibis seria o mais maluquete, assim, então eu não sei. Ó, eu ao invés de ficar apagando, acho que eu vou fazer alguns esboços, talvez, tipo, é que eu penso que se for fazer uma orelhona talvez pareça um morcego, não sei. Mas ele não precisa ser do mal, ele pode ser meio safado, sabe, tipo Nibis mesmo. Ah, e tem que envolver o fogo, né. Qual site eu uso pra imprimir print? Eu uso uma que chama print, print com o i no final, e eu tenho um cupom. Tá, gente, eu uso meu cupom. Paô, 97, não, pera. 979537W, eu acho que é esse, cara. Tem na descrição, tem na descrição desse vídeo, tem um cupom, e eu uso a print. Enfim, gostei muito dessa daqui, dessa vibe aqui. Talvez colocar, tipo, alguma coisinha pra indicar fogo. E eu não sei se eu faço ele meio humanoide. Tipo assim, ele vai andar como se fosse humano, ele vai ter roupas. Ou se eu faço ele que nem um... Um gato mesmo. Não sei ainda. Mas eu acho que o Nibis é um personagem interessante pra abordar, porque, às vezes, ele olha com uma cara e ele tem um... Na verdade, a orelha dele não é tão grande. O Tofu, que é o irmão dele, a orelha dele é maior. Mas, às vezes, ele olha com uma cara de, tipo, gato assassino total, assim, tipo... Tipo assim, ó... Não, pera, assim... Não, ele tem que... Então, o legal de fazer personagens é, tipo... Você tem que explorar, né, as emoções dele, né? Tipo assim, você tem que saber fazer ele bravo, saber fazer ele feliz. E é uma coisa que eu queria explorar pra HQ também, porque vai ter uns personagens que vão se repetir. Então... Isso aqui fica muito engraçado. Às vezes, ele tá olhando, assim, com uma cara, assim... E ele tá, tipo... Meio sentado... Super reto, assim, sabe? Eu pensei... Assim, eu não vou chegar... Eu pensei fazer algumas... É... Emoções, entre aspas, assim... Não sei como fala. Emoções... Eu não sei como fala. Mas vocês sabem, né? Quando tem, tipo, personagens de animação... Geralmente tem ele girando 360 graus, pra você ver... Como vai ser o corpo dele inteiro. E também algumas express... Ah, expressões é a palavra. Expressões diferentes. Meio... Ah, Pokémon, né? Verdade, parece um pouco. Eu tava querendo fazer uma coisa mais... Tô muito na dúvida. Eu pensei em dar uma olhada em referência, né? Porque essas coisas, pra mim, sempre me ajudam. E... Tem um pessoal que... Principalmente um pessoal que faz umas coisas mais de... RPG. Eu acho que tem um pessoal que tem essa vibe, assim... Eu tô entrando nos Instagrams aqui, só pra olhar. Só pra ver se eu tenho alguma ideia diferente. Eu tô entrando no Instagram da Natalie Anderson, que é... Net Anderson. Net Anderson. E do Jam, que é Gumshoe Gumshoe. Pra dar uma olhada. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Ao vivo aqui. Temos esse... É que eu tenho que ficar mudando aqui a tela que eu tô compartilhando. Essa é a Natalie Anderson. Tipo, sou viciada no trabalho delas. Provavelmente vocês já ouviram eu falar dela. Ela faz muita risografia, mas ela faz muito desses personagens aqui, ó. Não sei, eu acho muito fofo. E é perfeito pra HQ, porque é fácil de fazer, né? Se eu for fazer, eu queria fazer algo mais rápido, assim. Que tenha essa vibe de sketch. Isso aqui. Perfeito, na minha opinião. Então, ela é muita inspiração nesse sentido de criar alguns seres mágicos diferentes. Tipo, que tem uns seres que você nem sabe o que eles são, né? Mas é interessante. Esse aqui que ela postou eu tinha achado tão lindo. E o Gamishu foi o meu namorado, na verdade, que me mostrou. Me mostrou, mas ele faz bastante coisas assim, tipo, só personagens, ó. E eu acho que tem essa pegada de coisa mágica que eu tô buscando. Nossa, esse aqui... É quase... É quase o meu... O meu desafio. Parece um gato, né? É um gato. Pegando fogo, tá escrito Welcome to Hell. Tipo, achei bem... Mano, nem tinha visto isso, mas... Enfim, tipo, tem algumas referências que podem ser interessantes. Eu tô pensando mais nessa vibe, assim, ó. Que é bonitinho, sabe? Fofinho. Acho que é pra ser o Garfield, né? Esse aqui. Aqui, ó. Outro gato. Eu ainda tô na dúvida se eu vou fazer um gato mesmo, mas... Tava pensando em usar esses dois de base. Ah, aqui tem alguns gatos. Só que esse aqui são gatos mais gato, né? Eu tava querendo fazer algo, talvez... Eu sei que os esboços que eu fiz tá bem gato. Mas algo talvez mais diferente. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho essas coisas difíceis. Se vocês tiverem alguma ideia, vocês podem falar. Mas vamos tentar fazer. Ah, eu vou tentar fazer um pouco mais Nibis, talvez. Orelhinha pequena. Ele tem... Uma coisa que dá pra fazer, ó. É literalmente, talvez, o gato ser uma bola de fogo. Deve ter isso em algum lugar. Eu sinto que todas as variações de... De personagens que eu faço... Não que existe, mas tipo... Tem ou no Pokémon, ou... Tem em algum lugar. Algum lugar tem. Nossa... É difícil criar essas coisas, mano. E tipo, isso... Ser a própria... Ser um fogo, assim... Não sei se faz sentido. Se bem que eu não sei se dá pra explorar muito isso como um personagem. Tem um... Um bichinho da... Daquela série Hilda. Que é tipo uns... Assim, uns negócios que voam, né? Não sei se é cachorro ou gato. Mas talvez algo assim... Eu vou deixar tudo... Assim, meio... Sem que vai ficar meio bagunçado. Acho que eu vou tirar os que eu não gostar. Eu não sei se eu... Talvez eu não queira fazer um corpinho, entende? Assim... Pensa no gato do Street Little. Gente, eu não... Essa referência não me bate aí na cabeça. Porque... Eu vi esse filme, mas eu não lembro. Não lembro. Comprei altos cursos da Domestika pra aprender essa questão de personagens. Tenho muita dificuldade com gestual. É, eu tenho... Acho que uma coisa que eu tenho dificuldade é manter... Parecendo que é o mesmo personagem em todos os desenhos que eu vou colocar ele. Tipo, eu acho... Acho difícil. Mas é uma coisa que eu quero praticar. Porque... Principalmente se você for fazer uma HQ. Uma coisa importante. Mas, mano, eu gostei... Assim... Eu gostei muito dessa. Talvez explorar algo nessa mesmo. Eu gostei dele ser orelhudo. Talvez, tipo... Adicionar algum elemento mais cara de fogo, assim... Talvez no próprio gato. Só que tô na dúvida no corpo, né? Ele pode ser tipo assim... Estilo lula molusco de rabugento. Talvez. Isso. E uma coisa que eu acho muito legal de gato... É que você consegue explorar... As expressões dele com... Também, tipo... Quão fino o olho tá, sabe? Também tem a opção de não fazer essa coisinha do gato, né? De ser tipo... A boca. Não, mas se bem que eu acho legal... Esse negocinho do gato... É... Eu só não sei como que eu faço... Talvez o fogo pode ser... Ele ser meio... Laranja, né? Meio cor de fogo. Se bem que... Isso é muito cara do Garfield, né? Tipo... Um gato rabugento. Eu queria que ele fosse meio humanoide. Eu acho que faz mais sentido. Então, talvez... Sabe aquelas poses de pessoas cool na escola... Que eles apoiam numa parede? Acho que vocês sabem do que eu tô falando, né? Ah, ele pode estar tipo... Nossa, como que é a mão de alguém fumando? Se bem que ele vai ter patinha, né? Comeu malandro esse gato. Isso também lembrou um pouco... Uma HQ do Felipe Paruti... Acho que tem uns gatos... Que são meio... Meio humanos. Bem, eu posso tentar fazer uma opção dele mais fofinho. É... Mesmo que ele seja do mal. Mas deixa eu ver... Talvez seguindo uma... Uma ref mais... É... E se ele for meio tipo... Fogo meio... Tipo do inferno, sabe? Algo assim... Eu posso acrescentar chifres. Posso acrescentar mais de uma orelha. Também, porque assim... É um ser mágico, né? Eu posso fazer o que eu quiser, na verdade. Ah, eu posso fazer os chifres como se fossem... Não, não sei se faz sentido uma orelha. Ah, vocês já viram um... Eu já vi uma foto de um gato que tem tipo... Uma parte da orelha que é meio... Desenvolveu meio diferente. Parece que ele tem quatro orelhas. Dá pra ser algo assim. Tipo... Que seja meio orelha, mas... Meio diabinho. Eu acho legal, talvez, imitar uma pata com... Com garrinha mesmo. Não. Não. Esquece. Não gostei. Ai, o rabinho dele até pode ser... Não sei. Será que é? É... É muito cuphead. Eu gosto de explorar tanto os olhinhos pequenos quanto esses olhos maiores que... Dá pra explorar nos gatos. É, eu gosto da... Da bochechinha. Vou tentar colocar aqui. Talvez sejam muitos elementos. Eu tenha que maneirar um pouco. Porque se eu colocar a bochecha... O rabo... Quatro orelhas... Talvez fique too much. Mas é fofo também. Com piercing. É fofo com piercing, né? Meio botoqueiro. Eu acho que eu gosto da opção de fazer quatro orelhas. Porque aí parece menos comum, sabe? Então... Talvez... Focar nisso como base. Né? Ele ter duas orelhas maiores. E duas menores aqui. Porque isso também nem é tão fora do comum. Já que eu vi que existe gato na vida real, que é assim. E talvez o fogo... Eu posso fazer a cor dele mesmo. Pra não colocar nada tão literal, né? A cor e o temperamento dele. É... E a pelagem. Porque ele vai ser mais peludão. Que nem... Meio esvoaçante. Que nem um fogo. Acho que eu gosto da ideia. Na minha... Só em quadrinhos... Não vai ter tantos seres... Mágicos, né? Vão ser seres... Que existem. Tipo assim... Animais... Mas eu ia fazer eles de um estilinho que tipo... Você reconhece... Você reconhece o personagem, né? Não é tipo... Só parece um animal genérico, sabe? Eu fiz alguns esboços. Eu não sei... Se tá exatamente do jeito que eu gosto... Isso aqui parece a cara do Nibs quando ele fez algo errado. Mano, eu adoro desenhar gato. Eu sinto que... Eu entendo os gatos. Antes eu tinha muita dificuldade de fazer as poses. Mas eu acho que de tanto que, né... Convivo com gatos... Vem naturalmente, assim... Poses que eles poderiam fazer. Aqui é um gato... Morrendo de medo. Rabinho... Pra dentro do corpo. Se bem que o rabo dele eu posso fazer também meio fogo, né? Ele pode ser um gato que tipo... Na cabeça dele... Ele é humanoide. Ele é tipo super... Badass. Só que ele tem donos, assim... Humanos e... Não, se bem que não faz sentido com esse chip, né? Mas ele às vezes... Às vezes ele age como um gato mesmo. Um gato domesticado. Talvez. Pode ser um gato... É... Que é mágico e tal... Mas às vezes ele age como um gato domesticado. Vou fazer um teste aqui só de... Só pra eu ver se vai ficar legal essa ideia dele ser de cor de fogo. Eu acho que vai ficar legal. É... Eu tinha pensado em talvez... Não é mais assim... Ops... Talvez... Eu queria que ele fosse tipo Nibis, né? Gato ser mês... Então... Aqui é mais escuro. Algumas partes é mais escura. Vai ter que ficar... Aí as orelhinhas são mais escuras também. Aqui é só um esboço. Eu acho legal porque... Gato ser mês tem esse negócio de parecer que ele é meio queimadinho. Eu acho que pode ficar... Fofo. O Nibis tem óleo azul, né? Eu não sei se eu faço óleo azul ou tipo... Esse amarelo. Porque eu acho que esse amarelo... Esse amarelo... Eu não tô conseguindo falar hoje. Esse amarelo fica muito legal. Ou... Ou... Azul... Igual... Eu acho que o amarelo fica mais... Cara de coisa diferente. E... Preto o nariz. Fofo. Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar. Vou deixar ele num canto aqui. Por enquanto, dos que eu fiz, esse é o que eu mais gostei. Vou deixar ele aqui. Tentar fazer umas versões dele pra ver se faz sentido, né? Com o que... Com a minha ideia no geral. Vai ter spoiler da loja. Eu posso mostrar o negócio que eu tava fazendo. Pra vocês. Será que tá aqui? Tcharam! Spoiler! Vocês viram, né? Que eu postei... O processo no... No Stories. Eu rabisquei a ideia no Procreate. Update das minhas ferramentas profissionais. Agora eu tenho um iPad. Na verdade era o iPad do Gu. Mas agora é meio meu. Assim, oficialmente meu. E eu tô explorando algumas coisas. Tentei finalizar. No Procreate não curti muito, sabe? O único problema é que esse produto eu vou ter que fazer em CMYK. Então as cores que eu tava pensando eram, tipo, super vibrantes. Só que não vai rolar no CMYK. Então eu tive que dar uma adaptada. Mas eu achei que tá ficando do jeito que eu imaginava. Mas é isso. Spoiler. E spoiler de... Do lançamento, né? Vai ter um lançamento no dia 5. Muitas coisas legais. Eu tô muito empolgada hoje. Eu recebi as fotos dos produtos. E tá muito linda. Tipo, eu acho que vocês vão gostar muito. É... E coincidentemente... Assim, eu não tinha ideia. Não fazia ideia de que a Ilustrale... Vocês devem conhecer a Ilustrale, né? A papelaria. Lançou um bloco de anotações... Anotar coisas do dia. Tipo assim, coisas aleatórias do dia. E coincidentemente eu tinha um bloco, assim... Já pensei faz meses, né? Não é exatamente igual. Mas é um bloco de reflexões... Que era... A minha ideia era... Se inspirar no bullet journal. Que as pessoas gostam de fazer tipo journaling, sabe? Só que já ter tipo espaço pra escrever algumas reflexões, assim. E na verdade não vai ser só isso, né? Vão ser vários blocos. Já lancei vários spoilers no Instagram da loja. E um dos blocos é esse de reflexão que eu achei... A vibe, assim, parecida com aquele produto novo da Ilustrale. E eu nem sabia, né? Elas começaram a divulgar... Eu não lembro quando elas começaram a divulgar. Mas aí vai ser isso. Um dos produtos. E vai ter vários outros blocos. E vai ter boné... Dois bonés. Dois tipos de bonés. É... Que mais? Tinha alguma coisa? Ah... É... Vai voltar os planners... Pra 2023, né? Na loja. Vai... Assim... Eu não sei se vai chegar tempo pro lançamento do dia 5. Mas vai ter reposição da caneca. Vai com calma. Que todo mundo tá pedindo. Ops... E esse spoiler que eu dei agora aí... Vai ser lá pro Halloween. Porque... Eu tô muito na vibe de fazer... Produtos... Produtos não, né? Arte... Meio macabra, né? Nunca chega a ser macabra o que eu faço. É... É... Nossa... Não tô conseguindo falar e desenhar ao mesmo tempo. E... Vai ter alguns produtos pra Halloween. Pra Halloween, tipo assim... Eu sei que a gente não comemora Halloween. Né? Igual nos Estados Unidos. Mas... De produtos temáticos, de coisinhas mais dark. Tipo... É só uma desculpa pra fazer isso, na verdade. Porque eu sei que... É... Ah... O meu tipo de ilustração não é... Não é isso, né? Então, às vezes, eu uso umas desculpas aí... Pra fazer coisas diferentes. Então, Halloween vai ter uns produtos diferentes. Temáticos. Vai ser tudo, assim... Bem limitado. Porque a ideia não é manter na loja, né? Mas... Aquilo é uma das coisas que vai ter. E... Eu também pretendo... Relance... Re... Repor... A canga... Confie na sua intuição. Bem antiga que eu tinha feito. Mas eu tinha feito muita pouca quantidade. Esgotou. E o pessoal ficou pedindo. Então... Vai voltar. Só que vai voltar meio repaginado. Eu refiz a ilustração. Então... Esses são os spoilers. Que eu consigo falar da loja. Já tô pensando na coleção do... Do começo do ano que vem. Já tô... Preparando alguns produtos. Estou muito empolgada porque... Eu vou... Eu amei... O tema... Do ano que vem. Do... Do primeiro produto. E vocês pediram muitas coisas nesse sentido. Então eu também acho que vocês vão gostar. Tipo, eu tô explorando vários olhos. Assim... Diferentes. Só pra ver. E às vezes ele sendo mais... Gato. Às vezes ele sendo mais... Pose de humano. Não. O Nibis tem uma barriga muito peluda. Ele é tipo o Full Nibis, né? Esse bloco... Vixe, eu nem lembro o que eu falei. Do bloco. Ah, tá. Bloquinho. É. Bloquinho. A gente tinha esquecido. Assim, eu gosto desse personagem. Mas ainda... Eu tô um pouco na dúvida. E se eu fizer talvez uns... Ai, cara. Eu não sei. Eu não sei. Ele é do mal, né? Eu não... Eu acho que o olho... Olho grande assim ficou mais legal. Admiro muito esse pessoal que faz concept de... Personagens. É tão difícil. Eu acho que eu vou pensar agora em... Algumas poses. É, eu tô... Me familiarizando. Mas eu vou pensar em algumas coisas que ele vai tá fazendo. Se vocês quiserem dar alguma sugestão específica, pode dar. Deixa eu pensar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa... Pera. Algo do mal. Talvez ele vai tá... Segurando uma faca. É muito do mal isso. Isso me lembra... Deixa eu ver se sei o nome do artista. Ai, como que é o nome? Yoshi Motonara. Ele faz umas menininhas... Tipo assim, umas meninas crianças. Só que aí você vê atrás, ela tá segurando uma faca, sabe? Tipo essa vibe. Vamos lá, vamos lá. Agora com calma. Talvez ele ir tramando alguma coisa. Aqui ele vai tá mais humanoide, ó. Eu acho. Ou meio meio termo. Como... Pera aí. Como é que... Nossa, difícil fazer um meio termo de gato com uma. Não, não tem que tá certo, né? O gato tem que tá... Soltando esse de rabisco. Hum... Não sei o que ele vai tá tramando aqui. Mas vai ter... Acho que eu posso fazer uma luz, talvez. Eu não sei. Ele pode tá colocando fogo em alguém rindo. Psicopata. Ai, nossa. Sabe quando coloca uma lanterna embaixo e fica com aquela luz? Tipo, quando vai contar uma história de terror. Eu acho que ia ser perfeito. Então talvez ele visto meio... Opa, foi mal, gente. Deixa eu tirar o som. Pronto. Ele visto meio... De baixo pra cima. Oh my God. Vai ficar hilário esse negócio. Meio... Meio uau, assim. E a luz aqui vai ser tudo, né? E o que pode tá pegando fogo? Não sei. Vou fazer um fogo aqui primeiro, só pra... E aí, tipo, vai ter uma luz, né? Ou ele pode tá segurando? Como se ele fosse meio... Mágico, né? Faz sentido. É, eu vou fazer. É como se ele fosse tipo um personagem meio... É... Que pode tanto ter... Uma atitude mais animal quanto mais humano. Acho que fica legal. Eu vou começar a tentar dar uma finalizada. Um pouquinho. E ter, tipo, várias versões dele, sabe? Assim... Provavelmente eu não vou postar no meu Insta. Acho que não tem nada a ver. Mas é super legal fazer coisas diferentes. Ou poste, talvez. Sei lá. Eu vou tentar finalizar aquela que eu fiz também. Deixa eu ver. Eu quero que seja... Um... Um estilo meio... Com contorno... Oh, meu Deus. Com contorno e... Pintado que nem eu fiz o outro. Que eu gostei. E eu queria que fosse essa vibe de... A daqui, né? Vamos ver. Como nós saímos. Nossa. Pode até estar pegando fogo nele. No olho, sabe? Tipo... Como se ele estivesse vendo. Eu não sei. Vamos ver. Ah, pode ser. Vai. Ficou legal. Acho que ficou legal. Eu quero muito que ele esteja com uma cara de, tipo, muita admiração. Pelo próprio trabalho dele. Depois eu vou responder umas perguntas. Talvez mais psicopatinha. Não que seja uma coisa positiva, tá? Só porque ele é um... personagem. Eu gosto de fazer coisas com traços porque... Com contorno. Eu sinto que eu consigo ter um pouco de liberdade nesses traços de efeito mesmo, sabe? Ops. Talvez valha a pena eu fazer... Um pouco mais... Uma perspectivazinha, assim, de tipo... Sabe, né? Às vezes eu não termino minhas frases, mas eu acho que dá pra entender. Ah... Hoje eu editei o vídeo de portfólio. Finalmente, mano. Tá levando um século pra conseguir gravar esse negócio. E... Eu preciso editar a estúdio vlog porque eu tenho gravado coisas, mas eu só não tive tempo de sentar e editar mesmo. Porque, assim... No canal só tá live, 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 live. Que é uma coisa que eu não preciso editar, né? Meio que só eu faço. Mas eu sei que nem todo mundo ama lives. Porque elas são longas e depois, pra assistir, acho que as pessoas... Pra re... Não, assistir depois que já passou, acho que as pessoas têm um pouquinho mais de preguiça. Eu tenho um pouco de preguiça. Acho que depende do artista. Tem uns artistas que eu gosto de só deixar passando enquanto eu faço umas coisas. Faz tempo que eu não faço isso. Deixa eu ver. Aquele meme da menina pegando... Vendo a casa pegando fogo, é verdade. É muito isso. É... Tacando fogo no rabo de cachorro, gente. Não, eu não quero passar a ideia de que um gato é malvado com os cachorros. As pessoas já acham que os gatos são loucos, né? No cachorro não, vai. Alguma outra coisa, talvez. Cachorro é muito fofo. Sempre é isso, né? O gato é malvado e o cachorro é bobinho. Bem, foi vocês que votaram no gato do mal. Sempre que a... Eu já vi algumas tirinhas, assim, sobre gato e cachorro e é sempre o cachorro super fofo, perfeito. E o gato super malvado, só que... Meus gatos são perfeitos. Menos o Nibis. O Nibis é maluco. As outras são, tipo, super carinhosas e super fofas. E elas são viciadas em ficar comigo. Tá, vamos lá. Quero tacar uns efeitos. Aqui eu vou fazer isso mais pra ficar, tipo... É... Ó, vocês vão ver. Assim, pra ficar nesse efeito. Aqui. Assim, ó. Tipo, a parte que é o pelo, né? Agora... Deixa eu ver. Esse é a mesa. Eu vou fazer... Escuro. O rabo também. Não, deixa eu solucionar aqui pra não pegar algumas coisas. Cabo. A mão, né? Os bracinhos. Ah, umas pessoas estavam falando sobre o curso. Tá rolando, né? A primeira turma do curso de desenho. Criando universos mágicos. É... E aí as pessoas estão querendo saber sobre a segunda turma. É... Eu acho que eu vou abrir em novembro. É... Só que dessa vez eu acho que eu vou fazer... Tipo assim, liberar... Eu não sei. Eu tô na dúvida, na verdade. Mas eu tava pensando em fazer, liberar as aulas em uma data específica. Porque aí todo mundo começa junto. Só que eu sei que tem umas pessoas que gostam de ter acesso à aula antes pra... Ah, pra ver, né? Se gostam do conteúdo e tal. Mas não sei. Eu acho que geralmente as pessoas que compram já sabem... O tipo de conteúdo que eu faço, né? Eu acho que ia ser legal todo mundo começar junto. Mas eu vou ver ainda. Mas provavelmente novembro... Óbvio que tinha gente querendo pra agora. Mas eu acho que novembro vai ter... Vai ser mais fácil. Também. Tô meio corrida. Tô meio corrida. Deixa eu ver. Eu preciso dar algum update da vida. Ops. Ah, eu fiz uma tatuagem. Ah, vocês viram no Instagram, né? E eu preciso... Ó... Deixa eu ver. Deixa eu ver. É uma magnolia. E não deu nada. Assim, óbvio que, né? Dorzinha. Mas comparado com umas tatuas que eu fiz... Já na vida... Foi muito tranquilo. E a Bruna, que tatuou... Ela tá querendo começar a fazer coisas nessa vibe de botânica. Então quem quiser tatuar com ela... Eu sei que ela já tem alguns outros flashes de botânica prontos. Porque na época que eu agendei só tinha esse. Mas é... É muito doido. Porque eu era... Assim, eu ainda sou fã da Bruna, claro. Mas eu conheço a Bruna faz... Assim, conheço o trabalho dela faz... Anos. Antes de eu começar a desenhar... Eu já... Sabia da existência dela, né? E a admirava muito. Eu conheci ela... Pessoalmente, assim... Acho que foi num... Na feira Jardim Secreto. Faz anos, né? Tipo assim, ela não sabia quem eu era, claro. Porque eu não tinha página nem nada. Mas aí eu lembro que eu fiquei tipo... Ai, que legal. Aí eu comprei um print, eu acho. Um print que já é totalmente diferente do que ela faz hoje em dia. Mas aí eu fui tatuar... Eu tenho uma outra tatuagem, né? Com ela. Mas foi na época que ela tava começando a tatuar. Aí eu tatuei de novo. E é... Estou feliz. Quero que... Quero... Agora eu quero que cicatrize logo. Porque... O processo de cicatrizar ser meio chato. Tem que ficar tomando cuidado com um monte de coisa. Ah, tomar sol principalmente. Tipo, raspar. Eu tenho medo dos meus gatos arranharem. Porque eles arranham toda hora, né? Mas é... Vamos esperar cicatrizar. O legal de fazer o gato meio fogo. Porque eu consigo tacar um monte de efeito nele. Ah, tem que colocar claro a luz do fogo, né? Deixa o... Nossa, estou fazendo tudo no mesmo... Ah, pra tirar corte. Agora que eu vi. Vai ficar assim mesmo. Deixa eu terminar aqui os efeitos do gato. Quer dizer, né? Os detalhes. E aí eu vou passar pra iluminação do fogo. Opa. Olha só. Ah, não. Não era pra ser essa cor. Não era pra ser essa. Ah, vou conversar sobre um negócio que eu... Eu até falei com a Bruna sobre isso. Mas sobre trabalhar quatro dias na semana ao invés de cinco. Que nem o comum. Isso eu só tô falando assim. Pra caso de pessoas que são autônomas, né? Claro. Mas eu tentei fazer isso pela primeira vez. Acho que foi... Nessa quarta. E assim, foi muito bom. Muito bom. Mas eu vou... Vamos ver se eu consigo manter. Porque é muito bom ter essa quebra no meio da semana. Porque às vezes a gente tem que trabalhar de final de semana. E a gente nem consegue descansar no final de semana, sabe? Então... Vamos ver se rola. Na verdade não vai ser um dia, assim, 100% de descanso. Vai ser um dia que eu vou poder focar em estudar. Ler. Essa é a ideia. Então... Eu consegui, né? Eu consegui. É que quarta eu tenho aula de japonês já. Mas eu consegui dar uma estudada extra. E consegui, tipo, fazer um pouco mais de francês. Porque tá meio difícil de eu fazer francês agora que eu tô fazendo o japonês. Meio que... Não sei. Eu sinto que eu só consigo focar em um negócio, sabe? Antes eu tava focada no francês. Só que agora que começou japonês, eu tô focada no japonês. Mas... A ideia é... Se eu tiver a quarta-feira off, eu consigo, né? Focar mais. Oi. Tchau. Te amo. Te amo. Tô na live, hein? Tô na live. Não, tá. Tchau. Tchau. Olha, eu gostei desse efeito aqui. Ficou bem exagerado, mas... Exatamente o que eu tava pensando. Deixa eu ver se eu coloco... Hum... Vamos ver se é assim mesmo. Opa. Ou mais claro, assim. É, só um leve... Talvez... Hum... Eu queria reforçar... Eu queria reforçar... Aqui ser escuro dele. Não queria que perdesse isso. Por em cima. Fofo. Fofo, mas... Meio do mal. Vamos ver se eu consigo fazer... Eu quero tentar fazer essa... Essa... Esse rascunho que eu fiz. Mais finalizado. Qual que era o outro? Esse... Ah, nem sei se foi tão legal esse. Hum... Acho que não. Não vou deletar, mas... Ó... Vou tirar isso aqui... Vou... Organizar... Começar a organizar. Tá um caos. Na verdade não tá um caos, mas eu gosto de organizar as coisas. Ah, esqueci que vou deixar aqui. Eu quero montar uma página. Completa. Aí... Vamos ver. Tenta fazer umas poses que encaixam aqui. Talvez... Ah, ele se espreguiçando é fofo, né? Pera, então... Vou colocar aqui mesmo. Acho que vou fazer ele se espreguiçando. Minhas orelhinhas tudo pra trás. Pera, como que eu vou fazer aqui? Quase meio exagerado. Nossa, essa perna ficou estranha. Será que vou ter que ver uma foto? Tá muito Smeagol mesmo. Meu Precious. Tá meio esquisito, né, aquela. Ai, tudo faz barulho. Eu tô tentando tirar os sons das coisas, mas tudo tá fazendo notificação. Ah, tá. Ó, eu tô vendo uma referência aqui de... De gato espreguiçando. Primeiro que a mão vai mais pra cá. E... A perna fica um pouco... Hum... É tipo assim. O... Yeah. Os espelhinhos, né? Ai, gatinho, eu tô fofo. Ai, o rabo da poeira fica assim, ó. Ela sempre ergue aqui, ó. Não vou fazer assim. Porque o rabo é diferente, tem mais pelo. Desse que eu tô fazendo, mas é engraçado. Deixa eu fazer meio assim. Vamos passar a limpa pra ver, vai. Nossa, hoje é sexta-feira. Que canseira. Que canseira. É engraçado que fico cansada mesmo eu tendo pego a quarta-feira de folga. Às vezes eu sinto... Eu me sinto cansada sem ter feito tanta coisa assim, de fato. É que é um cansaço acumulado. Anos trabalhando sem folga. Eu tô doida pra tirar umas férias. Mas não sei quando. Não sei quando vai rolar. Quero viajar. Quero viajar. Quero ficar dormindo o dia inteiro. Quero viajar. Eu acho que a gente só tem férias. Eu sinto que a gente só tem férias quando a gente tá tipo na escola. Porque aí começa... A escola fecha, né? E aí começa o período de férias e todo mundo tá de férias. E aí realmente parece que você tá de férias. Mas quando você vira adulto, você não tem férias. Porque tipo meus pais, por exemplo, que eles têm férias. Quer dizer, tem, né? Mas você tem que esperar um tempo pra poder tirar 30 dias de férias. E aí às vezes você quer fazer hora extra e sei lá o quê. E isso também... Assim, é até pior pra quem é autônomo. Porque a gente fica... Ah, não vou tirar férias, né? Não vou perder a oportunidade de ganhar dinheiro. E aí fica nesse eterno looping. Mas eu já tô cansada disso. Eu pretendo tirar férias... Talvez um pouquinho no final do ano, né? Claro. Festividades. Eu acho que nenhuma empresa vai mandar eu trabalhar. Nessa época. E... Queria tirar em maio. Vamos ver se rola. Eu sempre fico nesse medo de perder alguma oportunidade de... Trabalho. Porque tipo, vai que eu tô viajando, aí eu tô sem... Ah, minhas ferramentas de trabalho. E eu meio que só não vou conseguir. Ou também assim, não vou trabalhar enquanto eu estiver viajando, sabe? E aí meio que só vou perder, sabe? Fico com esse medo. Mas também, a gente não pode viver pra isso. Pelo menos não é o que eu quero. Tô tentando mudar minha mentalidade. Porque eu sinto que a gente nasce... Nessa sociedade que fala que... O legal, né? O sucesso é você tá ocupada. Sua agenda é lotada. Trabalhando sem parar. Isso quer dizer que você é bem sucedido. Se você... Tira um dia de folga. É porque você não tem trabalho suficiente. Então você... Não é bem sucedido. E tipo, isso é muito triste. É muito americano, né? Sucesso, assim... Visto como esse negócio do trabalho. Carreira. Não sei se... Só eu... Quer dizer, óbvio que só eu... Não sou só eu que penso assim, né? Mas claro, né? No final a gente precisa pagar as contas. A melhor parte... Desses desenhos tá sendo fazer os efeitos de degradê. Eles são muito divertidos. Tá, agora vamos fazer os degradês legais. Patinhas. Rabinho. Orelha. Aí eu vou escurecer... Alguns pedacinhos aqui. Só pra ter um pouco mais de... De dimensão. Hum... Já que ele não tem o fogo aqui... Eu ainda quero trazer esse aspecto do gato ser meio fogoso, né? Vou... Colocar uma luz nele. Em algumas coisas. Então... Sim, né? Talvez... Vou colocar aqui. Cute. Esse gato tá mais... Esse gato tá mais simples. Esse aqui, né? Nada de... Nada contra, mas... O do fogo tá mais interessante. O que tá segurando fogo. Tá mais maluco. Mais cara de nibs. Ah... Ah... Me perguntaram sobre o nibs. Ele está bem. Porque eu não sei se vocês acompanharam, mas teve uma época que ele tava muito mal. Tipo assim... A gente achou real que ele ia morrer. E no final... Assim... A gente não tem 100% de certeza, mas aparentemente foi tipo toxoplasmose. Nenhuma gata pegou, nem nada. Assim... A gente tava morrendo de medo. E foi muito estranho porque... É... Foi numa fase que ele já deveria... Assim... Se fosse pegar, já deveria ter pego. Já deveria ter ou sarado ou apresentado sintomas logo. Mas aí a gente fez todo o tratamento. Foi meses, meses... Meses dando remédio e cuidando pra que... Limpando tudo pra não contaminar, não sei o que. E aí tipo, do nada ele voltou a ser super maluco. Melhorou. Agora tá... Chato. Então tá tudo certo. É... A gente levou, né? Retornou na vet. Tipo... Tá tudo certo, sabe? Que bom. Esse gato é maluco. Então tô afim de finalizar esse senhor. Porque ele tá hilário. Talvez fazer ele com uma cara de bravo. Porque... Sabe? Tá vindo um gato inimigo. E... Não tá feliz com a situação. Não vou fazer esse olho. Vou fazer outro olho. Ah, é muito legal criar histórias, né? Agora eu quero que esse personagem exista. Ai, tá bravo. Acho que eu tô nessa vibe porque hoje eu gravei um Heels. Que vai saindo pra Paulinhas. De HQ, né? E aí eu tava dando uma olhada em várias coisas de HQ. Aí eu acho que me deu essa vontade de... Desenhar umas coisas mais soltas, assim. Não que a HQ seja solta, né? Mas, pra mim, o que se eu fosse fazer seria mais nesse estilo. Porque é mais fácil de manter. Porque é mais fácil de manter. Ó, tá bravo. Ai, podia ter um foguinho, né? Ia ficar fofo. Let's. Cês usam... Cês que assistem lives aqui? Cês usam a Twitch? Já me pediram pra... Eu fazer a live por lá. Só que como eu não faço com tanta frequência... Sim, se eu fosse essa pessoa que faz live todo dia... Provavelmente eu estaria na Twitch. Mas como eu não faço... Não sei. Não vejo motivo pra eu criar uma conta lá. Eu tenho, na verdade, uma conta lá. Mas não com vídeos. Eu tenho porque às vezes eu assistia. Mas eu não vejo... Assim, confesso que eu nunca uso a Twitch. Não sei porquê. Não é uma rede que me atraiu muito, assim. Eu sou muito viciada no YouTube. E eu vejo muita live por aqui. Por isso que eu acabei optando pra fazer live aqui também. Porque eu já tenho canal. Enfim. Vários motivos. Quero saber se cês usam. Assistem coisas por lá. Eu ainda preciso pensar no desafio de setembro. Porque... Quem acompanha desde o ano passado... Não, ano passado? Não, ano passado não. Ou foi ano passado? Acho que teve em julho, né? O Papolinhas 2. Enfim. Tem um desafio. Mês... De outubro. Que é na mesma época do... Inktober. Que chama a Papolinhas. Que é o perfil de desenho lá. Desafio de desenho. E tá chegando outubro, né? Então eu tô fazendo um esquenta de desafio. Por isso que teve esse daqui de abril. E... Vai ter mais um em setembro. Que eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu tô pensando. E... Aí vai sair a lista, né? De outubro. Só que diferente do Inktober. É... Não é um desenho todo dia. É um desenho por semana. Porque... Eu não tenho condição de fazer um desenho todo dia. Pra um desafio. E... Eu sei que muita gente vai participar de outros. Ao mesmo tempo que vai participar do meu. Então vai ficar tipo... Crazy. Mas eu ainda preciso pensar. Qual vai ser o desafio. Também qual vai ser a lista. O tema de outubro. Tem que ser uma coisa que... Eu gosto muito sempre de fazer algo que eu tô na vibe. Também de fazer. Talvez coisas meio spooky, né? Ia ser legal. O pessoal gosta de fazer. E também ao mesmo tempo sai da zona de conforto. Porque muita gente que me segue desenha umas coisas mais... Natureza, fofinha, não sei o que. E aí se eu lançar um desafio mais macabro... É interessante. Vou pensar ainda. Nossa, já são seis horas. Nossa, tá zoando. Eu ia fazer a live até... Eu tava pensando... Ah, não vou fazer um personagem... Muito complexo. Pra não dar uma hora. Ih, já deu uma hora. Eu vou terminar aqui algumas coisas. Porque, cara... Eu tô exausta. E sábado eu tenho compromissos sociais. Que me deixam cansado também. Então eu tenho que estar disposta. Passa muito rápido, né? Tempo em live. Eu ainda quero ficar de noite rabiscando no iPad. Na cama. Essa é a vantagem do iPad. Você ficar deitada só. Rabiscando. Agora vamos caprichar no degradê aqui. Quem sabe eu faço mais... Mais desse gato aqui. Que eu não sei o nome dele ainda. Talvez ele tenha um nome. Se eu for manter mais ele assim... Tentar fazer mais dele... Talvez ele tenha um nome. Ai, o que que tá acontecendo? Não é isso que eu quero. Ah, não. Tá certo. Vamos por partes. As vezes eu uso uns efeitos aqui que eu nem sei o que eu tô fazendo. Deixa eu ver. Foi. Foi? Acho que foi. Ai, vocês preferem YouTube? Que bom. Outros canais do que? De live? Não conheço muito de live, eu acho. Eu conheço algumas, claro. É que eu gosto muito de ver a live da Nathalie Anderson, que é a ilustradora que eu mostrei aqui. Que ela faz live pelo Instagram. Eu não faço pelo Instagram porque senão eu ia ter que colocar o celular... Apoiar o celular em algum lugar que dê pra ver minha tela. Eu acho muito complexo. E aqui eu posso só sentar e fazer um record. Mas ela tem umas lives super legais lá. Ah, quem faz no YouTube é uma que chama Alba. Alba BG. Ela faz live no YouTube. É legal. Mas tem várias indicações... Quer dizer, não várias. Eu indiquei cinco canais no Papolinhas, mas semana que vem vai sair mais cinco. E eu tô fazendo tipo uma série de indicações, sabe? Porque eu sou viciada no YouTube e eu sigo um monte de canal. E também as vezes as pessoas comentam mais lá o que é legal pra descobrir outros canais. Essas coisas mais de conteúdo de desenho eu tô postando tudo pelo Papolinhas. Porque tem muita gente que segue o Papolas Douradas que não tá muito aí pra isso, sabe? Eles só querem ver os meus desenhos mesmo, pronto, finalizado. Então... Tenho postado lá. Porque aí também eu consigo postar conteúdo de curso. Não fica aleatório, sabe? Não fica parecendo também que eu só quero vender, vender, vender. Lá eu acho que é perfeito pra isso. Então eu tô postando tudo lá. Ai, não pintei o fogo. Nossa, são o quê? Seis horas e eu tô morrendo de sono. Eu tô... Eu sinto muito que eu tenho uma alma de velha. Não importa o quanto eu me esforce. Eu sou assim. Opa, pera. Eu acho que eu sempre fui assim. Meio alma de velha. Teve só uma época que eu tava meio festeira. Mas durou tipo... Não durou nem meio ano, eu acho. E aí eu voltei a ser quem eu sou. Eu acho que eu sou assim desde criança, mano. Bizarro. Nunca fui de ficar saindo tanto... Só nessa época, né? Nessa fase. Durou poucos meses. Acho que eu tenho que colocar alguma sombra aqui, senão essa perna... Tá meio estranha. Ou... Peraí. Deixa eu fazer assim, ó. E... Apagar. Aqui, ó. Tá meio estranho, né? Yes. Ele é muito fofo. Uma vela. O que que é isso aqui? Nada. Ai... Nossa, eu não salvei em nenhum momento. Só podia perder tudo. Vou colocar nibs. Ah, eu tenho outro spoiler que eu posso dar. É de Halloween também. É isso aqui, ó. Tcharam! Acho que eu postei, né? Em algum lugar. É um wallpaper. Eu ainda não organizei com as coisas que eu quero. Mas... A ideia é ser um brinde pra quem comprar na época. No período de outubro na loja. Vai ganhar o wallpaper. Que é a que você meio que organiza, né? Sabe? Os seus atalhos. Aí eu quero tirar isso aqui de baixo. Porque às vezes eu clico sem querer nessas coisas. E começa a abrir o programa e trava tudo. Aí eu quero organizar. Então aqui vai ser Photoshop, Illustrator, InDesign. Aqui eu vou colocar o Enki. Que eu tenho um negócio de flashcards. Talvez uns atalhos e links que vai direto pro meu material PDF de estudo. Do Olingo, sabe? Aí pessoal, eu não sei o que que eu colocaria. Eu vou colocar uma opção sem essas plaquinhas. Só pra quem quiser organizar de qualquer jeito. Mas eu acho que as plaquinhas são legais. Então vai ter duas opções. Aqui é pra quem gosta de jogar. Eu não jogo. Mas vai ter. Aleatório também, sei lá. Importante eu queria colocar tipo Google Chrome. Pessoal talvez Spotify, sabe? Enfim. É uma coisa que eu sempre quis fazer. Um wallpaper de organização. E nunca fiz. E finalmente agora que resolvi fazer um brinde. Pro Halloween, vai ter. Aí... Pronto. Spoiler. Outro spoiler. Terceiro spoiler. Não, terceiro não. Eu dei um monte de spoiler aqui. De coisa da loja. Ah, sabe o que eu... Espera. Tem alguma coisa errada com esse fogo aqui. Ai, tá no dissolver. Bem. Como já são 6 horas, não quero me estender muito. Porque a senhora precisa descansar. Eu vou fazer um lettering legal. Só pra fechar aqui. Eu não sei se eu faço tipo nome. É que assim, ele não tem nome, né? Por enquanto. Hum... Eu não sei o que eu faço. Ou só escrito tipo meio... Fogo. Fire. Acho que eu vou escrever fogo e depois, se eu tiver uma ideia do nome pra esse personagem, aí eu faço. um esboço. Que eu queria que fosse meio... Meio por trás, assim. Isso aqui é só um esboço. Pera, agora eu preciso organizar isso aqui. Ah, o nome dele pode ser fogo, né? Meio... Simples demais. Hum... Deixa eu colocar um fundo primeiro. Vamos ver. Ah, eu não coloquei algumas partes mais escuras nesse gato. Ah, é legal um fundo preto, hein? Chivou de fundo preto. Só vou deixar um pouco mais claro pra poder fazer o meu esboço. Deixa eu colocar... Um pouquinho... Não. Escuro umas coisas aqui que eu não coloquei. Só pra ter um pouquinho mais de contraste. E... Vamos finalizar com lettering da hora. Agora... Hum... Talvez eu faça... Acho que vai ser assim, ó. Deixa eu ver se vai ficar bom. Hum... 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 Deixa eu ver Ah, esqueci que eu tinha feito fundo preto Eu tava pensando que o fundo ia ser vermelho Não sei porquê Esqueci Ah Vai ficar amarelo, né Porque aí eu consigo colocar um pouco de degradê também Ah, não, pera Fazer mais concentrado Pouco vermelho E esse amarelo, né Talvez até Um branco Acho que eu vou dar uma ressaltadinha aqui Calcifer Fofo Vamos ver se ele vira um personagem fixo Na minha vida Nice Agora vamos terminar de enfeitar Eu quero colocar umas estrelinhas Talvez Um pouquinho aqui De coisinhas meio ebulição, sei lá Vocês lembram, né Eu fiz isso também na live da outra criatura Porque, não sei, eu tô na vibe de fazer isso Combina tanto com água quanto com fogo, olha só E eu quero fazer umas estrelinhas Mas acho que eu quero fazer uma coisa mais Ó O branco no fundo preto fica mais grosso do que parece Quer dizer, parece mais grosso do que é Então sempre faço mais fino Fica a dica Quero fazer algo bem sharp Assim, tipo Eu sei que é um saco Que eu fico falando coisa em inglês Mas É um saco Não tem Não tem adicativa É meio costume Falar algumas Expressões Pontudo Eu quero que fique pontudo Pra parecer tipo um corte, sabe Um brilho bem assim Tipo Bem chique Eu tô meio viciada no Calcifer Porque eu li o Castelo Animado E É muito legal Porque lá ele tem outras dimensões Do que no filme, né Tipo Você conhece outros lados Do Calcifer E aí eu fiz aquele lettering Era uma estrela Mas era inspirado no No Calcifer Acho que eu vou até deixar Mais pontudo Aqui, ó Desse fade Opa Será? Pera Ah não Ficou horrível Mudei de ideia Quer dizer Não ficou horrível Mas não dá pra ver Então Vou colocar Acho que mais um aqui Agora eu fiquei muito empolgada Pra escrever logo Escrever não, né Desenhar logo Minha HQ Eu tô muito na dúvida O que que eu faço Pra postar Se eu posto Em algum site Ou se eu não posto Nada E só divulgo Quando terminar Aqui Não sei Ué, não salvou Não salvou, né E vou assinar Fogo Fumacinha É fofo Também Eu lembro que eu queria Dar o nome Do Nib De alguma coisa Meio tipo Queimado Tostado Alguma coisa assim Porque ele parecia Meio um gatinho Assim Bem, gente Eu vou Sair Eu gostei Eu gostei muito Dessa live Foi muito diferente Do que eu costumo fazer Tipo Eu nunca teria feito isso Sabe Se eu não tivesse Me proposto Esse desafio Então Quem ainda não participou Do desafio De papolinhas E tiver afim Ganhou alguma inspiração Com essa live Participa lá Porque eu vou compartilhar Até Até Provavelmente No começo de setembro Eu vou compartilhar As últimas artes E Eu postei hoje, né Acho que foi hoje Que eu postei as artes Das Das últimas artes Que o pessoal fez E ficou super legal Ah, esse eu vou postar No Papolinhas, então Já que eu tô postando Por lá E é isso Pra hoje Boa sexta-feira Bom final de semana Espero que vocês consigam Descansar Vou tentar descansar também Provavelmente Vou ficar desenhando No iPad Talvez eu peça Algumas sugestões Lá no Insta Então Colhem lá Porque eu quero Ficar desenhando Meio Meio Deitada De boas Assim Obrigada Por terem colado A live vai ficar salva Então quem quiser ver depois É só Estarem inscritos No canal E Deixa o like Agora que você está aqui Aproveite Tchau Gente Tchau 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 Tchau